Obviamente, tendo sido o melhor em tudo que eu fiz, e por que que eu tenho esse mantra, essa coisa de seja o melhor? Vocês só estão fazendo sucesso aqui com o Flow porque vocês fazem o melhor, entendeu? Porque vocês se entregam, vocês se dedicam, vocês não estão aqui com a cabeça em outro lugar, vocês estão aqui focados no que vocês estão fazendo. Óbvio que quando você se entrega e você faz o melhor, o resultado vai ser o melhor. O reconhecimento vem automaticamente. O prêmio vem. Quando você se destaca e faz diferente dos outros, o prêmio vem, tá?